Ah, mas já no verde nós vai? Então no verde nós vai, hein? Olha, eu não dei seta, hein? Vale dar seta no meio do caminho, não? Será? Bom, já dei seta no meio do caminho. Olha, é o seguinte, nesse vídeo eu quero explicar pra vocês uma coisa que vocês percebem muito nos meus vídeos. Não em relação a mim, em relação a coisa, em relação aos carros e as coisas, viu? As leis do trânsito na cidade, ok? A hora que ficar verde, no verde nós vai, aí vem a vinheta e eu falo pra vocês o que é, tá certo? Olha lá, no verde nós vai, olha o barulheiro. No verde nós vai? Então no verde nós vai, ué. Vamos na vinheta e depois da vinheta eu falo pra vocês. Eu descobri um problema, não é o caso desse carro que tá indo ali, ó, que deu, tá? Mas eu já descobri qual é que é. Fica comigo aí que vocês vão saber o que é. Vamos pra vinheta e já já nós vai, hein? Ah, uma Ana Molisa? Ah, uma Ana Molisa igual a Ana Molisa. Será? Ah, podia parar no sinal, pra ficar do lado, né? Ah, que da hora. Fazia tempo que eu não vi uma Ana Molisa gêmea, hein? Ah, uma gêmea, sua, pirulha. Ah, mas não vai não, esse cara tá rasgando demais. Ele vai ter que parar no outro, no outro ele não pode passar não. Ah, vamos parar do lado. Vocês desculpem, né? Passei aqui no vermelho. Mas, ó, é o seguinte. Tocou a vinheta já, não? A vinheta tocou? É, mas a dele tá mais coisada. Gente, eu acho que eu descobri um negócio, porque a moto andava morrendo. Vou tomar um pouco de gasolina e depois eu falo pra vocês o que é. Tá bom. Galera, a Ana Molisa vermelha, a entregadora. Você viu, né? Vocês viram a Ana Molisa entregadora vermelha? Vocês viram, então? Ó, vamos lá, vai. É o seguinte, gente. Eu descobri por que que os carros de Bauru, muitos carros de Bauru não dão seta. Eu descobri por quê. É, eu fiz umas pesquisas, tá? É, eu fiz umas pesquisas aí e cheguei a uma conclusão científica, que é o seguinte. Eu já falei isso em vídeo meu passado. Mas eu vou falar agora pra vocês que vocês merecem saber, tá? E se tem alguém que tá vendo nosso vídeo aí, que mora em Bauru, então você não fica brabo com a pessoa quando você estiver passando, que ela não dá seta. É, não vai dar seta, tá? E não vai ter jeito. Tem certo de pessoa que mesmo que ela quiser dar seta, ela não vai conseguir isso. A cela põe a mão pra fora do carro e acima lá. É assim, ó. Lá na onde faz os carros, nas fábricas, e eu acho que é em todas, tá? Tem as fábricas lá que faz os carros, tá certo? Aí o que que acontece? Aí o carro vem vindo lá na fábrica, aí chega a hora de colocar a seta. Aí os carros falam assim, ó, coloca a seta nesse. Não, é, coloca a seta nesse, coloca a seta nesse, vai, coloca a seta em todos. Só que tem um carro ou outro, isso é em todas as montadoras, tá? GM, Fiat, Mitsubishi, Porsche, o que for. É Porsche o nome do carro? Ah, Ferrari, o que for, caminhão, que nem aquele da Coca-Cola ali. Aí o cara fala assim, em um carro. Nesse não. Aí vai, nesse sim, nesse sim, nesse sim. Nesse não. Nesse sim, nesse sim, nesse sim. Nesse não. Só que o que que acontece? Na hora de vender, eu acho que eles fazem alguma coisa errada, e eles mandam os carros que não tem seta, tudo aqui pra Bauru. Eu não sei se a sociedade também é contemplada com esse negócio, mas os carros que não tem seta, que nem aquele ali, veio certinho, ó. Aquele ali veio com problema, veio com defeito, ó, que aquele ali tem seta. Mas a maioria dos carros que vem pra Bauru, eles não tem seta. É por isso que não dá seta. Não é que a pessoa é cebosa, que a pessoa é zerruela, que a pessoa é coisada. Ah, a Anomolisa tá subindo ali? Não, nela não. A outra Anomolisa tinha o Paralama Vermelho. É, agora que vem a Anomolisa toda hora. Não é bem assim, não. Então, gente, é isso que acontece. Na linha de montagem, chega um carro, o cara fala, ó, não põe seta nesse. Aí vai. Ó, nesse aqui também não. Aí passa mil carros, nesse não. Aí passa dois mil carros, nesse não. Aí passa quinhentos carros, nesse não. Só que todos os carros que não tem seta, vem pra cá. Eu acho que vem só pra cá. Ah, não sei. Fala aí se na sua cidade também vai alguns com esses carros. E os carros falam, não, não coloca seta nesse carro. Aí ele acaba indo pra sua cidade. Mas acho que a maioria dos carros do planeta vem aqui pra Bauru. Porque não é possível. Aqui tem uma gama muito grande de carros que não dão seta. Tá certo? No verde, nós vai. No verde, nós vai. Meu verde, nós vai. Eu quero mandar um alô também. Aô, calor. Você é bom. Olha lá, gente. Nós estamos no amarelo. Vocês não podem ficar atropelando desse jeito aí, ó. É, mandar um alô pro Nilson Morosino. Nilson Morosino falou que eu tô correndo muito com a moto. Como correndo, Nilson? 50 por hora? Deixa eu ver. Olha lá, olha lá a placa lá. Dá pra vocês verem, não? Olha lá, 50 por hora. Olha a velocidade que eu ando. É difícil andar mais do que isso aqui. Certa agora, querido. Certa, menino bonito. Menino querido que vai pra 3 mil inscritos em 2021. Ó, gente. Eu tô querendo chegar em dezembro de 2021 com 3 mil inscritos. Então, vocês ajudem aí, hein? Nós estamos com 2.720. Não. É? Não. 2.472. Quem sou eu pra tá com 2.700 inscritos? Mas em dezembro de 2021 eu quero tá com 3 mil inscritos, hein? Vocês vão dar essa força aí. Eu vou até fazer uns vídeos aí. Ó, não pode, hein? Contra mão, filho. Olha isso, gente. Vocês acreditam que o cara desceu na contramão? Será que ele sabe, não? Olha lá, ficou olhando. Ah, mas não pode daí. Quer ver? Ou dar de cara com o busão? O busão não vai falar nada. E ele vai embora, ó. Uma, duas, três. Ele tá na terceira quadra já, ó. Olha o busão indo pra cima com vontade. Olha que cara forgado, meu. Ah, não. Eu não quero acreditar que esse cara não sabia. Porque o cara anda uma quadra e depois ele já desbunda. Esse daí não. Ele foi até no final e ainda virou lá do outro lado. E você viu? É um dos carros que não tem seta. Ele não tem seta. Daqui dá pra ver que ele virou lá e não deu seta. Ah, não. Aquela moto lá vem certinho, ó. Ela tem seta. Mas então, gente. É desse jeito. Então, quando... Eu acho que aí na cidade de SUS também... Ah lá, os dois lá tá certo, ó. É os carros que não foram. Não é o do sorteio. Então, eu costumo falar que os caras que não dão seta são os carros sorteados. Aí na sua cidade... Escreve aí no comentário se na sua cidade tem carro sorteado. Aqui na minha tá tudo aqui, viu? Eu acho que se tiver um ou outro aí na sua cidade, mas o resto tá tudo pra cá. Se você estiver precisando de carro sorteado, vocês vêm pra cá que aqui tá cheio. Vamos ver pra onde esse busão vai. Não dá pra ver não que tá na seta. Olha, no verde nós vai, hein. Olha, passou no vermelho, hein. Eu também passei lá atrás. Tá tudo bem. No verde nós vai, vamos embora. Será que esse motor, esse buzão, tá buzinando pra mim? Eu acho que não, hein. Ah, é dois. Ele tá buzinando entre eles. Tem dois buzão lá, ó. Eu queria ver se aquele carro que desceu lá encontrasse dois ônibus desse jeito aí na rua, se ele ia atravessar. Não ia. Não ia? Não ia, claro que não ia. Não ia pra atravessar de jeito nenhum. É isso daí. Então, vocês já estão sabendo porque que aqui não tem carro que não dá seta. Então, se aí tiver também, vocês sabem que são os carros sorteados, tá? Esse não. É o esse não. Beleza? Aqui o nego quer falar a coisa do Bolsonaro, ele não. Mas o negócio dos carros é esse não, tá? Então, tá explicado, né? Então, não vamos mais pegar com os carros que não dão seta? Porque eles foram sorteados. Eles não têm culpa. Tá certo? Olha o buzão. Se buzinar de novo era pra mim, porque eu tava buzinando. Mas tava buzinando pro amigo dele lá. Olha, eu fui buscar gasolina. Eu ia ter acabado a gasolina. Ou fui buscar alguma coisa pra beber. No verde, nós vai, hein? No verde, nós vai. Embora pra casa. Estamos indo embora pra casa. Estou indo embora. A mala já está na foda. Eu não posso cantar nos meus vídeos que dá direitos autorais. Ah, falar nisso, eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu acho que... Eu não sei se vocês vão gostar, tá? Tem uma pessoa que me segue aí, que conversou outro dia comigo no WhatsApp. Aí eu conversei com ela. Ela sabe o que que é. Mas ela não pode falar, hein? Vamos ver se vocês adivinham o que que é. Quem adivinhar... Não, aí vai que todo mundo adivinha, né? Não, tudo bem, vai. As pessoas que adivinharem qual é a surpresa do canal... Mas, ó, gente, tem que se inscrever nesse vídeo, tá? E eu vou esperar que nem esse vídeo. Que dia que eu vou postar esse vídeo? Esse vídeo hoje é sábado. Eu tô colocando ele hoje, tá? Eu gravei ele ontem, sexta-feira. E tô colocando ele hoje, sábado. Então, quem escrever aí no comentário. Na segunda-feira eu vou ver quem que acertou. E eu vou fazer um vídeo e vou falar do canal dessa pessoa. Vou fazer um vídeo especial, mas motovlog, tá? Fazer um motovlog só falando do canal dessa pessoa, de algum vídeo que eu gostei, de como eu conheci esse canal, e por aí vai. Vamos lá, então? Participar da brincadeira? Então, vamos lá, então. Mas tem que coisar, hein? Só quem acertar. O coiso aí, a pessoa que sabe o que é, não pode participar, hein? Vou ficar do lado de cada caminhonete. Olha, eu ia indo, hein? Eu ia indo, não? Eu ia. O motoqueiro vem rasgando. Agora dava, mas eu não fui. Calma, Ranja, calma. Ranja, a hora que eu falar que vai, você vai, hein? Não vai fazer que nem um up, não, hein? Pera aí, Ranja. Pera. Pode ir. Vai, pode ir. Obrigado, viu? Agradece, né? Mas beleza. Então é isso daí, gente. Era isso que eu queria falar pra vocês dos carros, o que não dá seta, os carros do sorteio. É os esse não, porque os carros não colocam seta. Mas, enfim, no mais, tá tudo beleza, tá tudo bem. Ah, não, esse eu falo em outro vídeo. Eu vou falar em outro vídeo. Eu acho que eu descobri o porquê que a minha moto dá trabalho. Porquê que ela não pega, porquê que ela pega, porquê que ela morre. Eu acho que vocês não vão acreditar a hora que eu falar. Mas no próximo vídeo eu vou falar pra vocês o que que é. Eu tô suspeitando que é isso. A única... Eu vou tirar a prova dos nove amanhã, tá? Amanhã eu vou tirar a prova dos nove. Amanhã de manhã, a hora que eu ligar ela, se ela pegar, eu já sei o que que é. Eu não sei se vocês vão acreditar no que que é, viu? Eu vou começar a sair fora disso. Mas eu acho que vocês já têm mais ou menos uma noção do que que é. Mas vocês vão ficar sabendo. Eu não vou chegar até no hashtag escuridão, não. Fechei esse vídeo antes, que eu já falei pra vocês o que que eu tinha que falar. Chegar em casa eu vou editar ele, pra colocar ele no ar, pra rodar no sábado, pra vocês verem e descobrir, e não xingar mais as pessoas que não dá certo. Tá bom? Tá certo? Muito obrigado. Deixe seu like, deixe seu comentário, tá? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, tá vendo o vídeo, você gostou do vídeo, deixe seu like. Olha lá, esse carro aqui é desse, ó. Ele não deu certo, nem pra encostar ali, nem nada. Ou então, muitas vezes, a pessoa não sabe dirigir, né? Aí que a pessoa não dá certo, porque não aprendeu. A pessoa aprendeu a dirigir coisada, então, ela não vai dar certo, porque ela não sabe que tem que dar certo, pra avisar pra pessoa que tá vindo atrás, pra poder, que aí ela vai virar. Ah, não falei pros seis. Ah, mas não teve tanta novidade. Hoje eu saí de casa, fui lá por cima, aqui é quando eu venho trazer minha mulher, tá? Tô chegando lá embaixo, a hashtag escuridão. E lá no outro lado, eu passei no comando. É, a polícia parou eu. O policial veio no meio da rua, assim, com os braços cruzados, e mandou eu entrar, eu entrei, e deu coisa. Ele ficou mexendo aqui na minha moto atrás, aqui, ó, perto da seta esquerda, aqui, ó. Mas aí eu dei o documento pra ele, como eu sempre ando certinho, tá? Eu tô tudo certo, nós estamos... Nossa, eu precisava, tá? E aí, ó, eu tô... E aí, ó, eu sei... E aí, ó, eu sei... E aí, ó... E aí, ó... Obrigado.